Quando você tem uma mulher maravilhosa, que segurou e segura até hoje todas as minhas barras, quando você tem uma filha, uma filha ainda criança que desde os sete anos de idade vem acompanhando isso, e sem entender nada e dizer, por que estão fazendo isso com meu pai? Eu vou vencer essa batalha com fé em Deus e confiando que a verdade vai aparecer. E de novo vocês vão falar em voz alta, alô, Deni. E de novo vocês vão falar em voz alta, alô, Deni. E de novo vocês vão falar em voz alta, alô, Deni.